No vídeo anterior, explorámos as relações existentes entre o cosseno e o seno de ângulos. E o que fizemos, essencialmente, foi pegarmos num ângulo e refletimos sobre o eixo do x, ou o eixo do y, ou até mesmo ambos os eixos. O que quero fazer neste vídeo é pensar agora um pouco sobre a tangente destes diferentes ângulos. Portanto, e assim como revisão, sabemos que a tangente de θ, por aplicação do círculo trigonométrico, é igual ao seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo, que, no fundo, corresponde a indicar o declive deste lado do ângulo, o lado onde termina o ângulo. E o declive é a variação em y sobre a variação em x. É a variação que existe na vertical sobre a variação na horizontal. Se estamos a começar na origem, qual é a nossa variação vertical ao ir de zero para seno de θ? Bem, a nossa variação vertical é seno de θ. E qual é a nossa variação horizontal? É cosseno de θ. Portanto, esta é a variação em y sobre a variação em x, em relação ao lado onde termina o ângulo. Lado onde... É importante que fique escrito. Lado onde termina o ângulo. Assim, a tangente de θ é o seno de θ sobre o cosseno de θ, ou podem ver isto como o declive deste lado aqui. Vamos pensar que outros ângulos têm exatamente o mesmo valor de tangente de θ. Este lado é colinear com este lado aqui. Na verdade, se o juntarmos, percebemos que pertencem à mesma reta. Então, a tangente deste ângulo, aqui, deste ângulo rosa, que vai a toda a volta, a tangente de π mais θ, ou a tangente de θ mais π, é indiferente, podemos escrever das duas maneiras, π mais θ ou θ mais π, a tangente deve ser, apenas com base neste argumento do declive, esta tangente deve ser igual à tangente de θ. Então, vamos ver se é realmente esse o caso. Estas duas coisas devem, então, ser iguais, se estamos de acordo de que a tangente de um ângulo é igual ao declive do lado onde termina o ângulo. Claro que o outro lado do ângulo é, neste caso, a parte positiva do eixo do x, com base nas convenções que usamos. Então, agora vamos pensar sobre a tangente. A tangente de θ mais π, em termos de seno e de cosseno, deixem-me escrever isto a cor de rosa, a tangente de π mais θ, ou θ mais π, vai ser igual a, há que colocar aqui parênteses para evitar a ambiguidade, é igual ao seno de π mais θ, ou θ mais π, sobre o cosseno de θ mais π. E no vídeo anterior, estabelecemos que o seno de θ mais π é a mesma coisa que menos seno de θ. Portanto, isto é igual a menos seno de θ. E o cosseno de θ mais π também já se estabeleceu que é a mesma coisa que menos cosseno de θ. Menos cosseno de θ. Temos menos a dividir por menos, que podemos dizer que se cancelam. E ficamos com seno de θ sobre cosseno de θ, que é, de facto, tangente de θ. Por isso, está muito bem o nosso pensamento. Agora, o que é que acontece com estes ângulos aqui? Vamos observar os lados onde terminam estes ângulos. Vamos pensar, por exemplo, neste ponto aqui. Qual é a tangente de menos θ? Quanto é que vai ser? Sabemos que a tangente de menos θ é a mesma coisa que o seno de menos θ sobre cosseno de menos θ. E já vimos que o seno de menos θ é o mesmo que menos seno de θ. Vimos isso aqui. Seno de menos θ é o simétrico do seno de θ. Por isso é que temos isto aqui. Mas o cosseno de menos θ é a mesma coisa que o cosseno de θ. E estas coisas são iguais. Então, ficamos com menos seno de θ sobre cosseno de θ, que é a mesma coisa que é igual a menos tangente de θ. Então, podemos ver que quando temos um ângulo simétrico, a tangente de menos θ é menos tangente de θ. E isso acontece porque o seno, o numerador, na nossa definição de tangente, muda de sinal. Mas o denominador não. Assim, a tangente de menos θ é a mesma coisa que menos tangente de θ. Então, e este ponto aqui? Bem, aqui, em relação a θ, quando olhamos para π menos θ, então, a tangente de π menos θ é seno de π menos θ sobre cosseno de π menos θ. E nós já estabelecemos no vídeo anterior que seno de π menos θ é igual a seno de θ. Vemos isso aqui. Têm exatamente o mesmo seno. Então, isto é igual a seno de θ. Enquanto que cosseno de π menos θ, bem, é o simétrico de cosseno de θ. É menos cosseno de θ. E, mais uma vez, tudo isto vai ser igual ao menos seno de θ sobre cosseno de θ. Ou menos tangente de θ, o que faz sentido. Este lado do ângulo deve ter o mesmo declive deste lado aqui. Este declive podemos vê-lo como menos tangente menos tangente de θ. e vemos isso só de olhar para estas duas retas, que contêm os lados dos ângulos representados. Estas duas retas têm um declive simétrico, uma em relação à outra, uma vez que são imagem refletida uma da outra em relação ao eixo do x. E assim, acabamos de ver que, se tivermos um ângulo e se lhe adicionarmos π, a tangente não vai mudar, porque, no fundo, temos a mesma reta com o mesmo declive. Essencialmente, o lado onde termina o ângulo pertence à mesma reta. π, ou se estiver a pensar em graus, se andarem mais 180 graus à volta. E não importa o sentido, o declive não muda. Então, a tangente de θ é a mesma coisa que a tangente de θ mais π. Mas, se o ângulo for o simétrico, menos θ, então, é igual ao simétrico da tangente. Ou, vendo de outra forma, estando aqui, se formos até aqui, π menos o ângulo considerado, menos θ, é o simétrico da tangente. É menos tangente de θ. E verifique agora que me esqueci de colocar aqui parênteses. Já está. Bom, eu espero que isto vos faça sentido. Isto é muito útil. Vão ver, quando estiverem a trabalhar em exercícios de trigonometria, em que é necessário encontrar este tipo de relações, ou para provar as funções de identidade da trigonometria. Essencialmente, o que fizemos aqui foi ver as relações entre funções trigonométricas e pensar sobre estas simetrias que temos dentro do círculo trigonométrico.